Apocalipse 9, 1 diz O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A estrela aqui se refere a Satanás, que será lançado do céu à terra. Os anjos são comparados a estrelas, como mencionado em Jó 38, 7 e Apocalipse 12, 4. Satanás, como o arcanjo, era a estrela da manhã. Em Lucas 10, 18, vemos o julgamento sobre ele. Aqui, e em 12, 9 e 10, vemos a execução daquele julgamento. O abismo é o lugar de habitação dos demônios ou profundezas. Quando Satanás cairá do céu para a terra? A resposta a essa pergunta está no capítulo 12. Aquele capítulo revela que após o filho varão ser arrebatado ao céu, ele lutará contra Satanás e dará a impressão de dizer-lhe Satanás, agora que estamos aqui, não há lugar para você. Você precisa ser lançado abaixo. De acordo com aquele capítulo, Satanás cairá do céu no início dos últimos três anos e meio. Já enfatizamos que essa é uma prova categórica de que a grande tribulação não começará antes disso, porque Satanás ainda estará no céu. Quando Satanás cai do céu para a terra, a chave do abismo ser-lhe-á dada, para que ele possa abri-lo e soltar os gafanhotos endemoninhados a fim de atormentarem o homem por cinco meses. A grande tribulação não inclui nem o sexto selo, nem as primeiras quatro trombetas, porque ela começa com o primeiro ai ao soar da quinta trombeta. O sexto selo será uma calamidade sobrenatural e as primeiras quatro trombetas serão julgamentos sobre a terra, o mar, os rios e as hostes celestiais. Mas esses julgamentos não são uma parte da grande tribulação. As primeiras quatro trombetas são muito severas, mas não causam dano ao homem diretamente. Após elas vem a grande tribulação, que atormentará o homem diretamente. Antes da quinta trombeta, o homem não será tocado diretamente. Somente a terra, o mar, os rios e as hostes celestiais serão danificados diretamente. Isso pode ser considerado como um preâmbulo para a grande tribulação vindoura. O julgamento de Deus sobre a terra, o mar, as águas e os céus é uma advertência para o homem. No tempo da quinta trombeta, o próprio homem será diretamente atormentado. Os versículos de três a cinco dizem, Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder, como o que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Os gafanhotos aqui não são como os gafanhotos em Êxodo 10, 12 e 15, porque têm caudas semelhantes a escorpiões e ferrões e causam dano aos homens. Versículo 10 Eles devem ser endemoniados, porque saem da fumaça que sobe do lugar de habitação dos demônios. Versículo 2 As pragas das quatro primeiras trombetas não são diretamente sobre o homem, ao passo que os ais das três últimas trombetas o são. Aqueles que não serão feridos pelos gafanhotos endemoniados são os israelitas que têm o selo de Deus em suas frontes. Os de 7 a 10 temos as características desses gafanhotos. Os versículos 7 e 9 são muito semelhantes a Joel 2, 4, 5, 25, palavras ditas acerca de Israel. Isso, juntamente com o fato de os israelitas precisarem ser selados por Deus para escaparem ao dano causado pelos gafanhotos, pode indicar que o aí da quinta trombeta diz respeito, principalmente, aos israelitas. O versículo 7 diz O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Esses gafanhotos são como um exército, semelhante aos mencionados no livro de Joel, no qual nos é dito que Deus enviará um exército de gafanhotos. Embora os gafanhotos em Apocalipse 9 não devam ser identificados com os de Joel, eles estão relacionados. A aparência dos gafanhotos é de cavalos preparados para a guerra, e eles têm coroas semelhantes a ouro na cabeça. Seus cabelos são como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leões, G8. Eles têm couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas é como o som de carros de muitos cavalos que correm para a batalha. O versículo 10 diz que Na Bíblia, escorpiões simbolizam demônios, os espíritos malignos que seguem Satanás. Em Lucas 10, 19, o Senhor disse Eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobretudo o poder do inimigo. Nós, os que cremos em Cristo, vencemos os escorpiões, os servidores demoníacos de Satanás. O versículo 10 de Apocalipse 9 também diz que nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. Embora o tormento do primeiro Ai causará danos diretamente ao homem, o tempo ainda será limitado por Deus a um período de cinco meses. O tormento será tão torturante que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. Versículo 6 Durante esses cinco meses, aqueles que são atormentados por esses terríveis gafanhotos endemoninhados preferirão morrer do que viver. Certamente o abalo da terra e o escurecimento do sol não são nada comparados a isso. Esse é o primeiro dos três Ai anunciados pela águia no meio do céu em 8.13. Ao falar dos gafanhotos, o versículo 11 diz O anjo do abismo é a besta, o anticristo que sairá do poço do abismo. Em hebraico, o anjo do abismo é chamado de Abaddon, que significa destruição, como em Jó 26.6 e 28.22 e Provérbios 15.11. Em grego terá o nome de Apólion, que significa destruidor. O anticristo é uma pessoa especial, sendo a composição de duas pessoas, o espírito de César Nero e o corpo de um outro César do Império Romano. Nero iniciou a perseguição dos cristãos no primeiro século e seu é o espírito que é guardado no abismo até o dia em que será solto para entrar no corpo de um outro César. O César, para dentro de quem esse espírito entrará, será morto e será ressuscitado com o espírito de César Nero. Esse será o anticristo. Satanás soltará então os gafanhotos, que serão organizados como um exército sob o governo da besta, o anticristo, que será seu rei. Os gafanhotos passarão a atormentar por cinco meses aqueles que não têm a marca de Deus na fronte. De acordo com a Bíblia, o universo é composto de três trechos, os céus, a terra e a região debaixo da terra. Filipenses 2.10. No início da grande tribulação, isto é, após a metade dos últimos sete anos, Satanás será lançado do céu para a terra primeira e, simultaneamente, o anticristo, o rei dos gafanhotos endemoninhados e diabólicos, será solto do abismo e subirá para encontrar-se com Satanás. Dessa forma, um espírito diabólico se encontrará com um homem diabólico. Embora eles venham de duas direções, Satanás de cima e o anticristo de baixo terão um único objetivo, atormentar a humanidade criada por Deus. Esses dois personagens virão juntos e colaborarão para atormentar a humanidade tanto quanto possível. Como vimos, uma grande tribulação durará três anos e meio. Antes daquela época, ocorreram as calamidades sobrenaturais do sexto selo e das quatro primeiras trombetas. Mas, de acordo com Mateus 24, 22, a grande tribulação será limitada a um tempo curto, que será iniciada somente depois que o anticristo erigir o abominável da desolação no santo lugar. Onde você estará quando ocorrer a grande tribulação? Não diga, desde que eu esteja entre o povo celestial, estarei bem. Como povo celestial de Deus, não temos a marca que está sobre o escolhido dos israelitas. O povo celestial não deveria estar lá, pois Deus não tem nenhuma intenção de nos deixar na terra com o remanescente de Israel. A intenção de Deus é arrebatar-nos para os céus. Entretanto, se você quiser ser arrebatado aos céus, há uma condição a ser cumprida. Porém, para isso, eles precisam estar maduros. A maneira de Deus tratar com os israelitas difere de sua maneira de tratar com os crentes. Se eu fosse um israelita, poderia aclamar a Deus. E Ele poderia ter misericórdia de mim e colocar uma marca sobre minha fronte. Eu seria, então, preservado durante a tribulação. Mas Deus não sela os crentes. Em vez disso, Ele os arrebata aos céus. Porém, para isso, eles precisam estar maduros. Meu encargo nesta mensagem é enfatizar quando resultará em grande tribulação e o que ela causará. Como vimos, Satanás cairá do céu para a terra e terá a chave para abrir o abismo e soltar os gafanhotos endemoninhados. Ao mesmo tempo, a besta, o anticristo, o rei dos gafanhotos, será solto do abismo. O exército de gafanhotos atormentará, então, as pessoas por cinco meses. O tormento será tão severo que as pessoas quererão morrer, mas a morte fugirá delas. Hoje, as pessoas procuram evitar a morte, ainda que ela os persiga. Naquele tempo, eles desejarão morrer, mas ela se esquivará deles. Que sofrimento isso será? Que grande tribulação! No entanto, isso é apenas o primeiro ai, o início da grande tribulação. Dois outros ais ainda estão por vir. Os três ais das três últimas trombetas são específicos de grande tribulação. O primeiro ai será uma quinta trombeta. O segundo ai será uma sexta trombeta. e o último ai será as sete taças da sétima trombeta. Os três ais são introduzidos muito solenemente. Como vimos, 8.13 diz, Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das vozes remanescentes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Apocalipse 9.12 diz, O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vêm ainda dois ais. Finalmente, ao introduzir o último ai, 11.14 diz, Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. O sexto selo e as quatro trombetas são simplesmente um preâmbulo ao sofrimento da grande tribulação. Provavelmente, essa grande tribulação, juntamente com as calamidades sobrenaturais do sexto selo e das quatro primeiras trombetas, é a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor prometeu à igreja em Filadélfia que as guardaria dessa hora. Se você quiser ser guardado da hora da provação, precisa estar pronto para ser arrebatado desta terra. Não devemos falar levianamente a respeito da vinda do Senhor ou do arrebatamento dos santos. De acordo com a palavra pura, se quisermos ser arrebatados antes da tribulação, precisamos estar maduros e prontos para Ele nos tomar desta terra. Se estivermos maduros e prontos, então tudo quanto ocorrer na terra não nos afetará. Louvado seja o Senhor por termos um modo de escapar.